Olá, galera do YouTube. Eu sou o narrador do Google e gostaria de apresentar a vocês a comunidade brasileira de jogos, a Nerfados. Na descrição desse vídeo vocês encontrarão um link, onde vocês poderão entrar em diversos grupos do WhatsApp sobre jogos, e também nosso Discord. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus. Salve, salve, galerinha do YouTube. Tudo belezinha com vocês? E aí, galera, como é que vocês estão? Estão bem? Estão prontos para assistir a minha retrospectiva 2020 aqui do canal? Então, é nesse vídeo aqui que eu falo um monte de coisas. E dessa vez eu resolvi caprichar na edição e chegar aqui para você e apresentar o meu canal para você e contar para você como é que é ter um canal no YouTube, como é que é querer crescer no YouTube e falar um pouco da minha vida. Porque muitas vezes você enxerga eu aqui, tá ligado? E não sabe as coisas que eu vivo, as coisas que eu passo, e talvez não sei se vocês que são inscritos do canal têm curiosidade de saber. E se vocês têm curiosidade de saber, é a hora agora, tá? Como o canal diz, o nome dele é Samuca Saval, para quem não sabe, eu sou esse cara aí, tá ligado? E eu estou olhando para baixo, porque senão eu acabo olhando para a tela. Ó, quando eu estiver olhando para cá, eu estou olhando para a tela do celular. Eu tive que aprender isso também para querer ser um YouTuber. Olhar para a câmera do celular, entendeu? Não ficar se olhando, porque senão vai dar a impressão de que você está olhando para o lado, entendeu? Então assim, ó, quando eu estou olhando para a câmera, eu não estou tendo certeza se eu realmente estou olhando para a câmera. E bem hoje que eu queria gravar isso, aconteceu da luz do meu quarto aqui queimar. E o dinheiro já está pouco, e eu não tenho nem dinheiro para comprar uma lâmpada. Vou ter que esperar o quarto dia útil do mês para conseguir comprar uma lâmpada nova. E eu só tenho uma lâmpada agora aqui em casa. Esse mês foi o mês de queimar as lâmpadas. Queimou essa aqui que eu uso, aqui em cima. Queimou a do banheiro. E agora a foto queimada ali da cozinha, que a cozinha aqui em casa é uma cozinha e sala ao mesmo tempo. Eu moro em uma casinha simples de aluguel. Eu não vou mostrar a minha casa para vocês não ficarem falando, porra, que casa bagunçada? Ela não é bagunçada, tá ligado? Eu não sou relaxado. Mas, sabe como é que é o homem, né? As meninas aí que estão se inscrevendo no meu canal vão falar, é realmente, o homem é relaxado. Porque a gente deixa tudo bagunçado, tá ligado? Não esteja de uma cama, não... As roupas ficam aqui, algumas roupas estão penduradas ali no guarda-roupa, não estão guardadas no guarda-roupa. As vezes que eu me lembro, dobro e guarda-roupa. Cara! Esse ano foi foda, né, pessoal? Foi foda, né? No final do ano passado, eu fiz aqui no canal, vocês vão ver, vão acompanhando aqui do lado, ó. A retrospectiva do coração, tá? Que foi a minha ideia que eu tive, que eu não... Quando vocês comentam nos meus vídeos, eu coloco um coraçãozinho quando eu leio. E antigamente eu não fazia isso com frequência. Eu passei a fazer do final do ano passado, que eu fiz a retrospectiva do coração. Que é onde eu voltei todos os vídeos numa live. E fiquei dando coração para as pessoas que eu não tinha dado coração, tá ligado? E esse ano foi ao contrário. Esse ano, todas as pessoas que me fizeram uma pergunta, eu respondi. Todas as pessoas que falaram salve, eu escrevi salve. E todas as pessoas que falaram alguma coisa, eu comentei alguma coisa. Não deixei passar um, cara. Tem vídeo aí no canal, vai estar mostrando aí, que tá com 14 mil visualizações. Se tu for lá conferir, comentar para o comentário, eu tô lá. Às vezes as pessoas comentam no comentário das outras pessoas. Essa notificação não chega para mim. Mas quando eu vou ver o vídeo, essa pessoa que teve bastante comentário, a notificação... A notificação não. A mensagem dela, o comentário dela vai para o topo da lista de comentários. Daí eu clico lá e leio os comentários do pessoal e dou coração, tá ligado? Então, se faltou algum coração, mano... Foi só das pessoas que comentaram no comentário das outras pessoas. Galera, o áudio desse vídeo pode sair um pouco com ruído, assim... É que meu ventilador tá ligado. Ele não é muito barulhento. Porque eu moro no sul e gaúcho não aguento calor, tá ligado? Aqui é frio, é bastante frio, então a gente não gosta do calor. E eu sofro de pressão alta, então se eu ficar com o corpo muito quente, eu corro o risco de passar mal. Falando nisso, cara, eu sofro com pressão alta. Por causa disso, eu tive um AVC, tá ligado? E por causa desse AVC, que eu conseguia mexer essa mão bem, tá ligado? Eu passei a... Ter que reaprender a fazer tudo com essa mão. Até limpar a bunda, cara. Ah, que loucura. Isso já faz dois anos. E... Eu tinha um risco, assim, ó... Que em dois anos pós-AVC, eu poderia sofrer outro AVC. Porque geralmente acontece com as outras pessoas que têm AVC. Se eu não sofrer outro AVC em dois anos... Talvez a minha recuperação fosse mais rápida e fosse tudo bem, tá ligado? E é o que realmente está acontecendo comigo. Eu não sofri nenhum AVC desde lá. E a minha esperança era esse ano todo de 2020 poder fazer a minha fisioterapia aqui nessa mão. E recuperar os movimentos dessa mão. Eu faço esse exercício, abro ela, tá ligado? Porque ela fica sempre fechada. Mas só com fisioterapia a gente melhora muito mais, tá ligado? E a pandemia... E foi rota, né? Então foi um ano sem fisioterapia. Eu passei o pão que o diabo amassou, galera. Não vou falar o porquê. Mas... Eu sou uma pessoa que precisa de ajuda. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Como eu fazia antes. Tá aí. Quebrava uma coisa, eu consertava, tá ligado? Hoje eu preciso de alguém pra me ajudar. E... Eu descobri que as pessoas que estavam do meu lado, principalmente meu pai, minha mãe, não queriam estar do meu lado. Mas não é por culpa minha, é porque... Eles não queriam o compromisso de ter que... Me cuidar após oferecer. Então eu fiz de tudo pra sair da casa do meu pai e da minha mãe e vir morar sozinho. E ter que aprender a viver sozinho. Aprender a fazer tudo só com uma mão, tá ligado? Até eu conseguir chegar nesse lugar que eu tô hoje, nessa moradia, lugar, essa casa aqui. Eu sofri muito, cara. Muito. Muito. Você não tem, não só. E isso tudo aqui, ao meu tempo, eu vim aqui no canal, nunca demonstrava isso pra vocês. Eu sempre chegava aqui. Salve, salve, galerinha. Tudo belezinho com vocês. Mas é um sofrimento, tá ligado? E eu tenho que contar pra vocês. Quando começou a pandemia, eu pensei assim, cara. Já era, mano. Eu vou morrer também. Já era. Esse bagulho pega aí nas pessoas, pessoas que têm comorbidade. Tão indo. E vai pegar em mim, mano. Não tem como não pegar em mim. Cara, eu me fechei dentro de uma casa. Não saí. Não saí. Não saí de dentro da casa pra nada. Só saio... Eu só saio uma vez por mês de dentro da casa. Saio todo cagado de medo de pegar essa bolhufa aí. Que não saí se o YouTube tá desmonetizando os canais que falam o nome. Porque até isso o YouTube tava fazendo. Eu tomei um strike. E depois que eu tomei um strike, eu... Me desinxavi com o canal, tá ligado? Mas daí... Eu descobri porque que eu tomei um strike. Mandei e-mail pro YouTube. E o YouTube Brasil aqui me respondeu. Eu tava com... Mil setecentos inscritos. E... Quando ele me respondeu... Ele me explicou que ele estava mudando o sistema. Com esse negócio aí das crianças não assistir... Canais de maiores. De canais... Que falam... Canais que nem o meu. Que só fala merda. Ó. Falei agora. Então assim, ó. Quando eles mudaram isso. Eu fiz um vídeo e não... Não ativei lá, ó. Não é pra criança. Nesse dia aí. Eu tomei esse strike do próprio YouTube. Então o meu canal, hoje em dia, ele tem um strike. Quatro strike. O canal já era. Tá ligado? Depois que eu tomei esse strike, mano. Eu pensei assim. Ah, vou parar com o YouTube, cara. Juntei tudo. Pandemia e tudo. Vou parar com o YouTube. E eu fiquei dois meses sumindo. Tá ligado? Dois meses sem gravar vídeo. Assistindo série. Assistindo outros canais. Um pouquinho antes. Isso já era... Março. Abrir Março. Um pouquinho antes de eu... De eu voltar. Aí eu... Me dei um estrado. Eu disse. Mano, eu vou pesquisar como... Como fazer o canal crescer. Vou ver se é muito difícil. Passei a seguir canais que ensinam isso. E esses canais falaram uma coisa... Que foi assim... Informidável pra mim entender. Que aqui no YouTube... Nós estamos lidando com crianças. E com adultos. Mas são pessoas que estão aqui. A gente não tá lidando com números. A gente lida com pessoas. E eu não tinha... Me ligado totalmente nisso aí, tá ligado? E eu entendi quando os caras falaram lá. E explicaram. Que a gente tinha que lançar... Vídeos e fazer testes... De como... Como... Quais os tipos de vídeo que os seus inscritos... Gostam e gostariam de ver. E pensando nisso, eu voltei. Quando eu voltei, cara... Eu lancei um vídeo. O vídeo... Chegou a 5 mil pessoas. Rápido. Em... Em um mês, ele já tava em 3 mil pessoas. Em dois meses... Ele já tava... 4 e meio. Agora deve estar indo pros 6 mil pessoas. Porque ele parou de receber, viu? Depois que eu fiz o segundo vídeo. A sequência do primeiro. Entendeu? Os caras explicaram... Que a gente tem que ser sempre o primeiro a trazer o conteúdo pra vocês. E eu... Visando isso, eu passei a me empenhar mais... Em saber as coisas primeiro que qualquer pessoa. E o meu canal aqui é mais voltado pra jogos. Aos poucos eu tô mudando o conteúdo do meu canal. E vou mudar agora... O ano que vem. Vai parar de ser realmente só jogos. E vai ser mais... Notícias. Mas não notícias assim... Noticiário da TV e tal. Vai ser notícias... De jogos. Que nem... Está sendo agora no final do ano. E aos poucos... Eu comecei a entender o que os meus escritos gostavam mais. E isso... Eu comecei a estudar o meu analytics. E comecei a... Mano... A me aprofundar. A ler. A entender. A enxergar o que as pessoas que habitam no meu canal fazem. Nesse ano aqui, mano... Eu ganhei um total... Nesse ano aqui... Por pessoas diferentes... Passou no meu canal... 100 mil pessoas. E eu tenho só 3 mil pessoas. Não chega... Não chega exatamente a 100 mil pessoas. Mas... Eu fiz o cálculo pela média... E dá isso. Em um mês... Passa no meu canal... 8 mil pessoas. Eu fiquei louco, cara... Como é que pode, cara... O meu canal... Com 3 mil pessoas... Passar tudo isso de pessoas. E daí... Vendo o vídeo no YouTube... O cara me ensinou... Que a gente não tem que... Se preocupar com a quantidade de inscritos. A gente tem que se preocupar... Na qualidade do vídeo. E no assunto que a pessoa quer assistir... Assunto pesquisado... Hoje, o meu canal no YouTube... As pessoas não pesquisam mais... Um jogo... Não pesquisam mais... Sei lá... Hoje... O meu nome... O meu nome... A minha pessoa... Chegou a mensagem aqui... A minha pessoa... É pesquisada no YouTube. As pessoas vão lá... Escrevem o Samuca... E eu acho muito legal... É isso, mano... Eu sou pesquisado no Google... Eu tenho uma identidade digital... Isso se chama... Identidade digital... O que... O que dá dinheiro aqui no YouTube... É a visualização... A visualização... Não é a quantidade de inscritos... E foi nisso que eu... Foquei... Um máximo esse ano... Floodando bastante vídeo... Que vocês gostam... Azar que pegue 500... Só visualização... Amanhã... Eu floodo outro vídeo... Eu posto outro vídeo... Que complementa o primeiro... E daí aquelas 500... Do primeiro... Vai pro próximo vídeo... Isso vai gerando... Uma bola de neve... Que vai... 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 Vocês... Adoram... Eu não achava... Que eu ia terminar esse ano... Vivo... Aqui... Gravando... Um vídeo... Pra vocês... Tá ligado... Eu não achava isso... Eu não esperava isso... E eu tô aqui... Aqui... Dizendo pra vocês... Que eu ganhei... 2 mil inscritos... Em um ano... Coisa que eu não tinha ganhado... Em outros 2 anos... De Youtube... Eu já tenho... Há 4 anos... Esse canal do Youtube... Eu criei... Em 2016... Eu comecei a upar... A vídeo aqui... Em 2016... Eu criei... Então... Como eu tava falando aqui... Porque eu nem sei... O que eu tava falando aqui... Na hora... A memória... No meu celular... Chegou no talo... E a câmera... Pum... Cortou... Tá ligado... Do nada... Deu... Puta... Eu perdi... Todo o vídeo... Vou ter que gravar tudo de novo... Mas... Não... Meu celular é tão bom... Que não corrompe... Quando acontece isso... Eu fui lá... E... Limpei a memória do celular... Tinha... 4 vídeos... Que eu tinha editado... E me esquecido de apagar... E... Era o que mais tava comendo... Memória... Mas... Voltando ao assunto... Cara... Nesse ano... Também eu descobri... O poder da inveja... Tá ligado... Eu nunca fui uma pessoa... De invejar as pessoas... Pelo contrário... Eu... Quando via... Uma pessoa... Eu me espelhava na pessoa... E seguia... Ela como meu padrão de ser... Tá ligado... Eu aprendi isso... Desde pequeno... Sabe... Não invejar os outros... Quando a gente inveja os outros... A gente... Não cresce... Tá ligado... Não cresce... Eu conheci pessoas... Cara... Que se aproximaram de mim... No intuito... De ganhar alguma coisa... Ao se aproximar de mim... Tá ligado... E eu dei pra elas... Essa coisa... Eu conheci canais do YouTube... Que se aproximaram de mim... Pra ganhar... Inscrito... E eu dei... Pro canais do YouTube... Essa possibilidade... Depois que eles ganharam os inscritos... Eles... Viraram contra mim... E eu nem por isso... Voltei aqui no canal... Falando pra vocês... Cara... Aquele canal... Tal... Virou contra mim... Tá ligado... Descreve lá... Do canal dele... Não fiz isso... Não... Não... Como eu consegui... O... Notícia... Sempre em primeira mão... Quando eu pegava... Alguma certa confiança... Nesses canais... Não é só um... Cara... É vários... Eu... Fiz o erro... E... Em... Falar isso... Pra esses canais... Os caras foram lá... E gravaram o vídeo... Primeiro que eu... Eu descobri que o YouTube... Ele... Mudou... Isso foi... Mais legal... A gente... Se você é o primeiro... A gravar um assunto... A... A postar um assunto... No YouTube... O boot... Identifica... E fica ali... Tá ligado... Tem um boot... Aqui na... Plataforma... É um robôzinho... Que fica vendo... Tudo que você faz... Aqui... Agora... Se um canal... De 500 mil... Seguidores... Postar... O mesmo... Conteúdo... Do seu vídeo... O canal... De 500 mil... Fica no topo... Da indicação... Do YouTube... Por um dia... E se seu canal... Tem... Tem inscritos... Fieis... E um dia... Ele pegasse... 100 visualizações... E você... Tivesse sido... O primeiro... A postar... O assunto... Sobre aquele vídeo... No outro dia... O canal... Daquela pessoa... De 500 mil... Inscritos... Some... E o YouTube... Passa a indicar... O seu canal... Legal... Isso... Né... Pessoal... Mas... Também... Ao mesmo tempo... Cara... Muitos amigos... Inclusive... De canais... Maiores... Vocês tem que entender... Que aqui... Aqui... Não faz de mim... Melhor que ninguém... Por ter... 3 mil inscritos... Pessoas... São pessoas... Não são números... E pessoas... Não... E números... Não dá poder... Para nós... O que dá poder... Para nós... São as nossas... Palavras... E as minhas... Palavras... Têm poder... Qual o poder... Das minhas... Palavras... Incentivar... Eu aprendi... A fazer vídeo... Aqui no meu canal... Incentivando... Incentivando... Você... Que está... Me assistindo... Mas... Nem sempre... Eu recebo... O incentivo... De você... Para mim... Eu pensei... Eu pensei... Em parar... Esse ano... Quando aconteceu... Uma coisa... Eu conheci... Canais... Maiores... Esse ano... Que chegaram... Para mim... E... Me deram... O papo reto... De como crescer... Tá ligado? O primeiro... Foi... O Omega Play... Ele me explicou... Certinho... Nossa... Amor... Quer crescer... No YouTube... É assim... O segundo... Foi o VK... E agora... Por último... Eu... Tenho conhecido... Canais maiores... Aí... Durante a jornada... Conheci dos caras... Falar com os caras... Aqui pelo Whatsapp... Trocar um assunto... E tal... Mas... Os que eu mais... Me gratifico... De ter conhecido... São esses... Que eu citei... Porque eles me ajudaram... Dando conselho... Qual foi o conselho do VK? Um dia... Eu falei pra ele... Vem cá... Tô afim de parar... Mano... Meu canal não... Não cresce... Ele me falou... Mano... Tu quer crescer no YouTube? Eu falei... Lógico... Cara... É o que a gente quer... Então posta um vídeo todo dia... Um vídeo todo dia... Eu falei pra ele... Mano... Mas... Daí o... O... As pessoas que assistiram o vídeo de... De ontem... Não vão ver o vídeo de ontem... Pra assistir o de hoje... Ele falou... Azai... Posta um vídeo por dia... Que tu vai crescer... Cara... Tu vai postar... Vai postar... Vai postar... Vai postar... E tu vai crescer... E eu... Peguei o papo dele... E comecei... Fazer isso... Eu tenho postado... Dois vídeos... Por dia... Vocês as vezes não notam... Mas eu posto... Só que eu não posto... Do mesmo assunto... Tá ligado? Eu posto... Com... Por exemplo... Um jogo... Eu posto um assunto... Do Lash... Lash... No outro... No mesmo dia eu posto do Durango... Tá ligado? E funciona... Só que... A visualização... Funciona a longo prazo... Tá ligado? Não é num dia... Que um canal de 3 mil inscritos... Vai ganhar... Mil visualizações... É raro isso... Mas... Em meses... Cara... Se você vai ver... Alguns vídeos do meu canal... O alcance do meu canal... É... Absurdo... Tá ligado? Isso é muito gratificante... E agora... Por último... Eu conheci... O cara que... Mano... Eu vou explicar pra vocês assim... Um dia eu queria saber um jogo... Que pudesse ser jogado... No... No Android... Isso era 2015... 2015... O celular não é isso... Que é hoje... Tá ligado? É... E daí eu pesquisei... E... Jogo de sobrevivência... Eu queria jogar um jogo de sobrevivência... Tá ligado? Tava no top 1 lá... Jogo de sobrevivência... Um tal... Num jogo... Do caralho... Lá... Chamado... Durango... Mano... Qual é que é desse jogo? O nome do canal... Android Zero Game... Que da hora né? Eu fui lá e... Assisti... Ele ensinava um... Tutorialzinho... Pra você conseguir... Baixar e tal... Daí quando eu fui baixar... Mano... Não dava mais... Pra baixar... Não dava mais... Pra baixar... Daí eu fui e vi... Assim ó... Canais abaixo... Do Android Zero Game... Tá ligado? Gravando conteúdo... Porque ainda tava... Conseguindo baixar... Jogar... O kit... A versão que tinha baixado... Que era o Baraca... Que era o Caveirinha... Tá ligado? Muito da hora mano... Que barra... Mas acho que esse cara... Jogava no computador... Não sei se jogava no Android... Se jogava... Era pra mim... Um celular... Top de linha... Um celular da... Da NASA... Naquela época... Em 2016... Eles lançaram a Beta... Aqui no Brasil... E eu fiquei sabendo... Atrasado cara... Tipo... Já tava... Dois meses rolando a Beta... E eu só fui saber... Tipo... No último mês da Beta... Fui lá... Baixei o jogo... Pum... E fui jogar... Algumas semanas atrás... Eu fui assistir um vídeo... Do Android Zero Game... Onde tinha um grupo do Whats... Na descrição do canal dele... Eu entrei... E só fiquei lá... Só assistindo... Eu não identifiquei... O Android Zero... No meio daquela galera... Daí alguns dias... Eu fui lá... E me apresentei... E contei isso... Lá no... No grupo... Pedi pra que alguém... Marcasse ele... Daí marcaram ele... E ele... Me respondeu... Tá ligando... Tipo... Não... Olha... Meu ídolo... Não... Eu falei pra ele... Mano... Graças a ti... Hoje eu tenho um canal no YouTube... Porque eu pesquisei... Um jogo... Jogava... E eu achei o teu canal... Achei o jogo... Baixei o jogo... E depois de muito tempo... Eu ativei o meu canal no YouTube... E hoje eu botei ele... Como referência... Do meu canal... Aí... Porque é... Tá ligando... E eu vou colocar mais canais... Que eu tenho tido contato... Canais que vale a pena... E como referência... Tanto os pequenos... Quanto os grandes... O canal quer ajudar... A única coisa que eu peço... É que... Mano... Saiba ser grato... Saiba ser grato... As pessoas... Às vezes... Não tem gratidão... Pelas outras... As pessoas... Às vezes... Não vem dizer assim... Um obrigado... Um obrigado... Que você me der... Pra mim... Vai ser muito da hora... Tá ligando... Eu conheci canais... Que tava afim de parar... De gravar... Por causa que não tava aguentando os haters... Tá ligando... E eu falar pro cara assim... Mano... Do teu trabalho... Do teu trabalho... Inverte isso... Pega um comentário de apoio... E pensa que aquele... Um comentário de apoio... Vai influenciar o resto... Que vai querer comentar no seu vídeo... E dá moral pra aquela pessoa... Que... Que lhe deu apoio... Tá ligado... O cara que não lhe apoia... Quita ele do teu canal... Eu aprendi uma coisa na vida... Ande sempre do lado das pessoas que lhe querem bem... É muito fácil... Identificar... A inveja... É muito fácil... Identificar... Quando uma pessoa... Não lhe quer bem... Está do seu lado... Mas não lhe quer bem... Nas redes sociais... Tem um botão... Graças a Deus... Os caras pensaram em criar esse botão... Que é um botão eficaz nessa situação... O botão bloquear... A pessoa que chegar... Até você... Na rede social... Querendo... Estragar... O seu... Pensamento positivo... Lhe trazendo... Energias negativas... Usa o botão do bloqueio... Tá ligado... Expulsa ele... De perto de você... Quanto menos pessoas... Lhe dando opiniões negativas... Perto de você... Essas pessoas... Estiverem longe de você... Elas não vão conseguir... Lhe afetar... Eu usei muito esse botão... Esse ano... E vou continuar usando... E as pessoas que... Que me apoiam... Tem como chegar até mim... Tem meu Discord... Aí na descrição... Tem os meus grupos do Artis... Eu vou criar... A partir desse vídeo... Eu estou criando... Um grupo do canal... Eu tenho vários grupos... Eu tenho um grupo do Face... Tá ligado... Grandão... 11 mil pessoas... Eu chego até... Me gabar... Falando isso... Eu vou criar... E o projeto... Aprenda assim... Assista... O documentário... O Segredo... E faça... Um projeto... Esse ano... Pro ano que vem... Inteirinho... Eu estou falando... Pra você isso... Faça um projeto... Pro ano que vem... Inteirinho... Pensa o que você vai fazer... Em janeiro... Se aquilo que você pensou... Em fazer em janeiro... Der certo... Vai dar pra você... Fazer tal coisa... Em fevereiro... Se aquilo que você pensou... Que vai dar certo... Em fevereiro... Vai gerar... Alguma coisa boa... Você vai... Daí então... Fazer tal coisa... Em março... E prolongue... O seu pensamento... Pra um ano... Faça planos... Metas... E corra de atrás... Não espere... Nada... Que as coisas... Cheguem até você... No meu caso... Esse... Ditado de falar... Espere... Que as coisas... Cheguem até você... No caso... Assim... São pessoas... Não espere... Que as pessoas... Cheguem... Até mim... Eu não espero... Eu chego... Até elas... E como é que eu chego? Aqui... Nessa telinha aí... Do celular de vocês... Do computador de vocês... Falando com vocês... Beleza? Esse vídeo não acaba aqui... Amanhã tem um outro vídeo... Que são os planos do canal... Pra 2021... Que eu venho apresentar aqui... Pra vocês... Muita coisa boa... Que já tá... Tudo programado... Tá... O canal aqui... Vai ter uma equipe... O meu canal... Vai ter uma equipe... Graças a Deus... Uma equipe... Pra me ajudar... A focar... Mais ainda... No meu canal... O meu canal... Vai apresentar... Diversas notícias... Referente a jogos... Que você vai gostar... Que você joga... Você já deve ter... Ter visto aí... Na... Na... Na abertura né... A Nerfados né... Viu né... Então... Meu canal... Vai virar... Um dos canais principais... Da... Da Nerfados... E a... Ideia final... Desse projeto... Eu conto amanhã... Em outro vídeo... Beleza... Cara... Tenha um feliz ano novo... Faça festa aí... Bastante... Em casa... Não sai de casa mano... Eu vi na TV hoje mano... Os cara numa praia... Os cara nos bar... Mas os cara são louco mano... Os cara quer morrer mano... Mas fazer o que né... Eu quero viver... Tá ligado... Eu quero viver... E vou... Eu vou... Eu quero ver... O meu filho crescendo... Eu quero ver... O meu filho se formando... E chegando pra mim aqui... Mostrando diploma... Olha pai... E eles vão fazer isso... Porque eles nunca rodaram... Eles estão já na quinta série lá... Então... Deus... Meu filho vai... Passou pra sexta... Só nota boa... E é assim que a gente tem que pensar... Tá bom... Feliz ano novo a todos... Um forte abraço aí... Espero que vocês... Fiquem com Deus... E até mais... Tchau... Tchau...